Meu nome é Isadora Oliveira e eu faço logística, técnico logística aqui no IEF. Meu nome é Luana Linielli e eu estudo no IFP Campus Igarassu no curso de logística. A gente tem uma equipe de professores maravilhosos e eles inspiram sempre a gente a qualquer tipo de atividade. A gente estava em uma aula de inglês e a professora Mari iniciou falando sobre o tema da redação na ITU-DOS e como era que ocorria as premiações, que o Campus Igarassu já tinha um certo destaque, já tinha redações vencedoras. E sempre eles divulgam quando tem alguma atividade extra classe para a gente fazer. E eu fui fazendo pesquisa em campo também, saber como era que as mulheres se sentiam ao verem sendo representadas na mídia. Eu pesquisei bastante na internet e assim notícias sobre, por exemplo, cirurgias, procedimentos cirúrgicos que às vezes não eram necessários, mas por questão de estética que a mídia diz. Aí a mulher acaba que quer fazer aquilo também, como a mídia está falando. Desde pequena chamava muita atenção a questão da objetificação da mulher na mídia, sabe? Como a mulher era retratada. E quando eu fui pesquisar mais a fundo eu ainda achei um termo que era o tal do embranquecimento da mídia, onde eles tentam colocar mulheres com características europeias para representar papéis que não representam a raízes daquelas próprias mulheres. Representatividade nas novelas, personagens que demonstrem realmente como a mulher é, e principalmente a brasileira, porque ela tem várias... o Brasil é um Brasil muito plural, né? Um local muito plural, né? Cheio de culturas diferentes e tal, traços diferentes, as pessoas são diferentes, então tem que ter essa representatividade. Vai chegar um momento que a mulher olha uma para a cara da outra e fala, Ah, mas por que tu não tá usando batom? Tá entendendo? E ela passa a excluir aquela pessoa porque ela não usa batom, não usa maquiagem, ela não cuida do cabelo. Não tem nada errado você não querer seus cabelos brancos, você querer usar seu batom vermelho, você querer usar sua maquiagem, não tem nada errado. Se isso lhe fizer bem, se isso for o espelho da sua alma, se não for, aí que tá errado. No século XX, a intensificação do processo da globalização promoveu uma série de avanços no cenário tecnológico. Nesse sentido, a televisão e, posteriormente, a internet passaram a ser importantes instrumentos midiátricos. Contudo, ao invés desses mecanismos serem utilizados para fomentar o ideário de liberdade e igualdade, começaram a fortalecer ainda mais os estereótipos já existentes no Brasil. Levando em consideração o poder da mídia na sociedade, a forma como a mulher é retratada influencia diretamente em como se vê e como são representadas na sociedade. Veremos que a mídia cria um estilo de mulher, dona de casa, na sua maioria brancas, magras, de cabelos lisos, simbolizando que a mulher perfeita é aquela que segue esses padrões. Mais voz e vez para as mulheres. Música 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 Música